Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. Eu dei de seguimento nas minhas leituras de setembro, lendo uma biografia escrita pela Alexandra Lemasson. É a biografia da Virginia Woolf, com o livro do mesmo título. Saiu nessa edição Pocket aqui, da LPM Editores, né? E eu diria assim, ó, que esse contato com a vida da Virginia Woolf me deixou muito interessado em ler a sua obra, porque a Alexandra conseguiu fazer um painel muito amplo, traçando um paralelo sobre a vida pessoal da Virginia, os momentos que ela estava passando, do momento que ela estava tecendo cada uma dessas histórias. E realmente a gente entende no final que a Virginia tinha uma coisa com ela que era muito importante. Ela nasceu para ser escritora. Ela vivia a escrita, ela transformava cenas da vida real na sua escrita. Por isso que ela é considerada uma escritora um pouco difícil, né, para a maioria das pessoas, porque ela traz a vida dela por trás desses personagens que ela criou. Então aqui conta toda a história dela, desde o nascimento, né, até a fatalidade do seu suicídio, onde ela teceu todas as suas histórias. Ela escreveu um vasto, ela tem uma vasta série de livros, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse acervo também e me deparei, descobri que a grande maioria eu já tenho no meu acervo, apesar de eu ter tido pouco contato com a obra dela. Mas em relação a esse texto, é primordial para você entender e realmente você dar valor à Virginia Woolf e saber que realmente ela deveria realmente fazer a diferença em como ela fez na literatura mundial. Vale muito a pena mergulhar nessa leitura. É uma edição relativamente simples de conseguir. Ela tem um preço de capa, pelo menos quando eu paguei aqui, acho que era R$19,00 ou R$16,00, né? Baratinho, você acha baratinho. Não sei se está esse preço, mas deve estar mais baratinho. Mas é um texto muito bem amarrado. Você começa a ler, você não quer parar de ler, porque realmente é muito interessante o que ela vai contando, com uma riqueza de detalhes, se aprofunda. Vale muito a pena ler essa biografia da Virginia Woolf. Fica a dica para vocês. Vou deixar o link aqui, caso vocês tenham interesse de comprar. Se você puder comprar pelo link, eu agradeço. Vai estar nos ajudando e muito a prover novas dicas para vocês aqui no canal. Um forte abraço do Navarro e até o próximo encontro aqui no canal. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.